Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste domingo, dia do Senhor, celebramos a alegria bonita e esperançosa do encerramento do sínodo dos bispos para a Amazônia. Abrimos nosso coração dando graças a Deus. Tudo nos ensinará lições novas para o caminho missionário da igreja. Caminho missionário da igreja, por isso quero lembrar aqui o Papa Francisco, quando comenta a coincidência providencial do mês missionário extraordinário. Com a celebração do sínodo especial sobre as igrejas na Amazônia, leva-me dizer a assinalar como a missão que nos foi confiada por Jesus com o dom do seu Espírito. Ainda seja atual e necessária também para aquelas terras e seus habitantes. Um renovado Pentecostes abra de par em par as portas da igreja, a fim de que nenhuma cultura permaneça fechada em si mesmo e nenhum povo fique isolado. Mas se abra a comunhão universal da fé. Que ninguém fique fechado em si mesmo, diz o Papa Francisco, na autorreferencialidade da sua própria pertença étnica e religiosa. Preparando-nos, pois, para proclamar a palavra e acolhê-la, tomo das orações meditativas de Guilherme de Santierry Abade, quando diz, ó Pai que está nos céus, Tu aperfeiçoas os que confiam em Tua imensa doçura reservada para os que Te temem, sobretudo aqueles cujas obras brilham para a Tua glória ante os filhos dos homens. Eis os que Te amam. Sua sabedoria não se inspira no espírito do mundo ou na prudência do século, mas ignorantes das letras entraram na posse do Senhor e, sendo pobres em espírito, só se lembram da Tua justiça. Por isso, os instruíste para que a sua vida e conduta proclamem Tuas maravilhas. Estes são, na verdade, Teus humildes servos com os quais costumas Te entreter. E, indo a Ti, não colocaram Sua esperança nos carros de Sua invenção, nem nos cavalos de Suas forças, mas somente no nome do Senhor. Eis porque Tua sabedoria tudo dispõe para eles com suavidade. Por um caminho mais curto e com uma leve carga chegam ao fim proposto sem carros nem cavalos. Eles não formam o Teu amor e nem o conformam a si próprios em sutis pesquisas, mas Teu amor é que encontra neles uma dócil matéria, pois os forma e os conforma a si, tanto pela afeição como pelo efeito. Assim, por uma inflexível constância, caminham na Tua direção. E enquanto Tua graça coopera com eles, de tal modo avançam que não mais desfalecem até que os leves a bom termo. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na Sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava, sim, em seu íntimo. Ó Deus, eu Te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será este elevado. Amado e amada de Deus, o Senhor mostra-nos que a confiança nossa tem que ser depositada nele. Do contrário, corremos o risco da soberba. Não podemos confiar na nossa própria justiça e desprezar os outros. E o Senhor ensina-nos esta verdade, contando que dois homens subiram ao templo para orar, um cobrador de impostos e um fariseu. O fariseu se elogiava, fazia um auto-elogio, dizendo, Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adultos, nem como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Meu irmão, minha irmã, era orgulhoso. Não percebi o mais importante. Cumpria muitas coisas, mas não cumpria de fato a regra do amor. A regra do amor só começa de verdade em nós, quando nós temos essa atitude do cobrador de impostos, que ficando à distância e que nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, batia no peito e dizia, Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Este voltou justificado para casa, o outro não. Pois quem se eleva, diz o Senhor, será humilhado, e quem se humilha será elevado. Significativa é a direção que nos é dada na Carta aos Coríntios de São Clemente I, quando diz, Consideremos com amor o Pai, Criador do mundo inteiro, e unamos-nos com firmeza a seus magníficos e desmedidos dons de paz e aos benefícios. Pelos pensamentos, Contemplemo-lo e demoremos o olhar do Espírito em sua vontade generosa. Vejamos quão clemente se mostra para com toda a criatura humana. Os céus movidos por seu governo se lhe submetem em paz. O dia e a noite, sem se embaraçarem mutuamente, realizaram e realizam o curso que lhes é determinado. O sol, a luz e todo o coro dos astros, em conformidade com sua ordem, desenvolvem, sem se enganar e em concórdia, a disposição para eles fixada. De acordo com a sua vontade, em tempo oportuno, a terra fecunda, produz abundante alimento para os homens, as feras e todos os animais que nela existem, sem hesitação, sem alterar nada do que lhe foi ordenado. É preciso, portanto, partir para que o amor brote em nós da consciência do nosso pecado, para que recebamos a justificação que vem de nosso Deus. Que o orgulho seja deposto de dentro de nós, a soberba também, e possa brotar a verdade do amor. Supliquemos a Deus para que sejamos assim autênticos e fecundos, missionários e missionárias no coração do mundo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua vida, proteja sua casa, sustente sua família, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor. Amém. Amém.